Olá, boa noite. Vou ler-vos um excerto do meu livro, O Campeonato do Mundo. O excerto de um capítulo do meu livro, que se chama O Barrilhete Cósmico, é relativo a Diego Maradona, como vocês bem sabem. E aqui vai. Batista recupera a bola a meio campo e entrega a Henrique. Mesmo com o Diego apertado por Reed e Beardley, passa-lhe o testemunho. A ele, El Puto Amo. El Diez rodopia sobre si próprio para poder atacar de frente de toda a Inglaterra e o movimento desequilibra de imediato o castelo de cartas britânico. Vê pelo canto do olho valdano a correr por um atalho na mesma direção sobre a esquerda, devia-se de Butcher e acelera ainda mais. Reed segue-o de perto, mas sem conseguir alcançá-lo. Fenwick ainda tenta travá-lo com o braço esquerdo, porém já se tornara uma pequena locomotiva desgovernada. Cinco anos antes, Maradona grava em Wembley, jogada parecida. Contudo, precipita-se no remate, desfarido cedo demais, com a bola a sair ao lado do poste. Da próxima vez, aguenta um pouco mais, pede-lhe o irmão Lalo, no regresso a Buenos Aires. É o que agora faz. Schiltan aos 37 anos é um poço de sabedoria e sai rápido dos postes. Abre os braços. Tenta tapar todos os ângulos. Maradona aguenta até o limite. Penteia a bola. Entretanto, Butcher alarga a passada e ainda tenta o corte no último instante, acertando-lhe em cheio no tornozelo direito. Nada há a fazer. Já não sobra nenhum inglês e Diego o empurra para a baliza, já desequilibrado, com a ponta do pé esquerdo. Finalmente, esquece a bola. Levanta-se, corre, esquece-se do tornozelo ferido, que encherá para o dobro depois da partida, e festeja. O melhor jogador do mundo acaba de marcar o melhor golo de todos os tempos. Em 12 segundos, com 12 toques, com o pé esquerdo. 4 minutos antes, aos 6 da segunda parte, não é a canhota de Maradona que fica na história, mas sim a mão. Schiltan é 20 centímetros mais alto e não salta ao mau Olívio de Hodge, que intercepta a tabela entre o Pelusa e Valdano. O argentino sobe o máximo que pode e acrescenta a si próprio uns centímetros, com o punho cerrado em cima da própria cabeça. No estádio, poucos veem o logro. Talvez Schiltan e uns quantos ingleses. No entanto, as repetições são claras. É com a mão que Maradona marca o primeiro golo à Inglaterra. Depois do final, explica-se. Divide o golo entre a sua cabeça e a mão de Deus, o que lhe carrega ainda mais o seu lado infame. Foi como roubar a carteira aos ingleses, admite, 20 anos depois. O árbitro entende que é com a cabeça, e o bandeirinha começa a andar na direcção do meio campo, o que confirma a primeira impressão do tunisino Alim Bin Nasser. Alguns ingleses protestam. Alguns argentinos também hesitam nos festejos. É Maradona quem o chama e pede que o abracem, para que o árbitro não suspeite nada e anule o golo. Antes de assumir a culpa duas décadas depois, o craque não perde oportunidades para incendiar ainda mais as hostilidades. Foi totalmente legítimo, porque o árbitro validou. Eu não sou ninguém para duvidar da honestidade do árbitro, dirá a entrevista à BBC. Bin Nasser jura que o auxiliar búlgaro, Pantan Dotschev. Até nos posteios de Natal, escreve. Não houve mão. Embora tenha sempre ficado na dúvida se as mensagens são ou não a brincar. Segue-se um bisabé alchica nas meias finais e a assistência para Burro, no 3-2 decisivo no Azteca, diante da Alemanha. 16 anos depois de Pelé, o futebol volta a ter um rei. Um rei controverso, imperfeito, com tantos defeitos quanto virtudes, mas ainda assim rei. E talvez o maior de todos. Também é a expressão individual do seu talento na conquista da taça mais importante do planeta, por uma seleção bem abaixo do seu nível. Quase banal.